Música Uma moto roubada no loteamento do Santo Afonso é recuperada no bairro João Eduardo. O assalto aconteceu no dia 6 deste mês. Nossa equipe conversou com a vítima. O que vai dizer, hein? O que é que vai dizer? Essa onda de assalto aqui não é brincadeira. Todos os dias pessoas são assaltadas. Mas ontem mesmo eu anunciava aqui um assalto que acontecia tão logo começou o Gazeta Alerta numa joalheria no bairro do Bosque. Daqui a pouco eu tenho essa informação. Mas vamos a este caso, desta moto que foi roubada e foi encontrada no bairro João Eduardo. Cadê o Marilson Maia com o material? Marilson. Edivaldo, graças a mais uma ação dos policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar, esta motocicleta CG150 foi recuperada. A moto teria sido roubada em um assalto no dia 6 deste mês por dois homens fortemente armados que renderam a vítima, esse senhor que está logo aqui, o seu Steve de Oliveira, e conseguiram levar a motocicleta. O fato ocorreu no bairro Santo Afonso, na BR-364. Agora pasmem vocês, nossos telespectadores. De lá, a moto foi encontrada aqui na Baixada da Sobral, onde é a jurisdição, onde é a área de cobertura da Polícia Militar, principalmente aqui do 3º Batalhão. O senhor estive felizmente, o senhor conseguiu recuperar a sua moto. Como é que foi esse assalto? Eu fui deixar minha namorada no bairro, né? Aí chegar lá, parei um tempo conversando com ela, eu fui abordado por dois rapazes com a arma. Essa noite? Não, 11 horas da manhã, 11 e meia. Pleno dia? De dia, de dia. Aí eles falaram que era um assalto, eu só me virei e deixei levar meus pertences, né? Minha moto, meu celular, o dinheiro que eu tinha, né? Aí, foi assim, né? Ainda fizeram uma brincadeira com o senhor, dizendo que... Isso, isso, inclusive, quando eles saíram na moto, viraram pra trás e falaram. Não denuncia pra polícia não, que nós saímos fazer um assalto e depois a gente larga a moto. Aí, até hoje, esperando, graças a Deus, graças a Deus, né? Minha família, aqui o pessoal do quartel, aqui. A ideia deles era roubar a sua moto só pra fazer um assalto logo em seguida? Isso. Depois iriam abandonar? É o que me falaram, né? Mas de lá pra cá eles não fizeram, porque a moto continuou com eles. Isso, isso. Hoje, graças ao que o pessoal do quartel aqui, né? Ela foi encontrada aqui, né? Na Sobral. Do 3º Batalhão da Polícia Militar, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.